Muito difícil, Vanessa, porque a gente faz alguns prognósticos, a gente projeta algumas evoluções e que na verdade elas não acontecem, né? Por problema de entrosamento, por problema de falta de peças, a Sérvia com a Boscovich é uma e sem ela é outra. Não dá para você falar que uma jogadora não vai mudar o time da Sérvia. O time dos Estados Unidos pode ser até que você não tenha duas, três e o time jogue mais ou menos no mesmo nível. A Itália com o time B é muito fraco, né? Então fica difícil para quem tenta fazer uma análise conseguir compreender. E a gente não sabe como que essas jogadoras vão chegar, né? O caso da Boscovich, o pessoal aqui que acompanha o Saque Viagem, que está sempre com a gente, lembra como que ela chegou na final da temporada de clubes. Acabada. Boscovich não conseguia andar em quadra, né? Um rendimento muito baixo, um cansaço acumulado. E a gente já comentou isso nos programas aqui do Mais Vole, por favor, anteriormente, que era um momento delicado para ela. Porque não é uma jogadora velha, mas que estava sentindo muito o peso de todos esses anos sendo a única atacante de todos os times que ela jogou, né? Tanto da seleção da Sérvia como das equipes de clube. Então, esse acúmulo, será que a Boscovich vem com toda a pegada? Será que a Itália vai ter tempo para se entrosar? Será que a China não vai repetir o ano passado, que também estava com o time montado desde o início e foi decaindo, decaindo e não teve força quando as outras equipes se estruturaram melhor? Será que o Brasil vai crescer? A Gabi deve entrar na próxima semana já é um reforço de muito peso, de muito peso. Não dá para a gente falar que o rendimento do Brasil sem a Gabi é pouca coisa diferente do que um time em que a Gabi está jogando, tá? Então, a gente tem aí algumas mudanças significativas que eu não me arrisco, não, a fazer alguma previsão, viu, Vanessa? A única previsão que eu fiz de ontem para hoje, pensando também na pauta, é quem poderia se classificar entre as oito que vão lá para os Estados Unidos disputar as finais. Aí é a única coisa. Por quê? Porque é matemático. Em função de tudo que está acontecendo, de seleções fraquíssimas que a gente está tendo nessa Liga das Nações, a Alemanha ontem perdeu um set da Coreia que foi inacreditável, né? Eu assisti a esse jogo e eu falava assim, a Alemanha vai perder esse set. E perdeu, né? Como a Coreia que não consegue botar a bola no chão e ganhou, o único set que ela ganhou até agora da competição foi contra a Alemanha ontem. O time da Croácia, fraquíssimo. O time da República Dominicana, outra vez, não mostrando nada de novo, nada de surpreendente. Então, nós temos aí uma definição de oito equipes que devem saltar na frente, que vão se classificar. E aí vamos ver como é que elas chegam lá para as finais, né, Vanessa? Porque também são finais que não são... O melhor formato para mim seriam dois grupos de quatro, vão jogar lá e ver quem... Agora, você chega para umas quartas de final, primeiro contra o oitavo. Como você falou, vamos dizer que a Itália fica em oitavo, né? Vai pegar Estados Unidos primeiro. Cara, danou. Uma das favoritas vai ficar de fora. Porque o formato da Liga das Nações fez com que poupassem umas, poupassem outras, o time se montasse com o tempo. Vamos ver o que vai acontecendo. Eu fiz essa introdução aqui sobre essa pauta no banho, justamente para a gente começar a falar das outras seleções. A gente já vai falar de Brasil. Eu vi que vocês mandaram aqui muitas mensagens sobre a seleção brasileira. Vou pedir uma coisinha para vocês. Se vocês puderem repetir essas mensagens, quando a gente entrar em Brasil, eu dou uma lida nelas, tá? Porque agora a gente vai falar das outras seleções. Por exemplo, o Matt trouxe aqui um questionamento sobre a seleção brasileira. Mas a pauta agora são as outras seleções. Renata, em recesso juni do trabalho, agora posso assistir vocês ao vivo. Um beijo, Renata. Obrigada por estar aqui. E o Nicolas Cacabizó, que meu horário de almoço é de segunda e quinta. É comprometido com mais um por favor e um barbado. Vamos lá. Ô, Nicolas, só não pode ficar nervoso aí com o Brasil, porque senão a digestão não vai muito bem. Vamos lá. Obrigada, Nicolas. Bom almoço aí para você e para todo mundo que estiver nos assistindo e almoçando. Cacá, vamos falar um pouquinho sobre as outras seleções? Não dá para a gente falar tanto, porque os times mexem a cada semana. Mas acho que algumas aqui a gente precisa falar sobre elas. Eu quero começar pela China. Eu achei que a China estagnou. A China já não consegue mais agredir tanto no saque. Está com problemas ali, não está jogando mais tanto com o meio. Está dependendo demais dali. Como que você viu a China nessa segunda semana? Será que vai acontecer o que aconteceu, como você falou, na última temporada? Que ela começa mais forte e depois não consegue manter o ritmo dela, enquanto as outras seleções, as principais adversárias vão crescendo? Vanessa, eu tenho procurado relacionar muito essa questão da competitividade das seleções com o comando técnico. E o Bin Kai, o técnico da China, ele tem um histórico de não conseguir colocar o time dele, qualquer time que ele dirigiu na história dele, em condições de brigar sempre por título, em condições de estar numa final, em condições de ser campeão. Então, é um histórico, é dele, ele não tem esse perfil. Então, se não tiver alguém comandando a China, que faça da China um time forte para chegar na final, não vai chegar outra vez. Não conheço o trabalho do Bin Kai, estou longe de poder assinar embaixo o que eu estou falando, mas o histórico dele mostra que ele não consegue levar o time dele além de um terceiro lugar durante toda a carreira dele. Então, quando você escolhe um técnico de seleção, como é a China, um país tradicional, um país que sempre está brigando por títulos, você tem que ter um técnico com mentalidade campeã, não um técnico com mentalidade de fazer um time bom. Time bom não adianta, time bom vai fazer na Croácia, time bom vai fazer na Bulgária, se você chegar em oitavo lugar com a Bulgária, cara, parabéns, você conseguir o máximo que você pode fazer com a Bulgária. Mas a China, a China tem que estar brigando por título, tem que ter uma Lamping, tem que ter um cara que é campeão chinês oito vezes, tem que ter essa escolha, tem que fazer a mentalidade vencedora. Porque a China, ela vai perdendo força, ela vai perdendo potência. E as equipes campeãs, elas vão ganhando potência durante a competição. Essa é a grande diferença. E eu não vejo essa possibilidade na China. A China é um time bom, mas que vai ficar por aí. Não vai, pode até ser campeão, Vanessa. Mas eu não jogaria nenhuma ficha na China para ser campeão, porque não tem essa mentalidade. Já teve, agora não tem mais. É, pelo que eu vi da China nessa segunda semana, eu não coloco nenhum Yuan na China de aposta. E deixa eu trazer só os resultados, elas jogaram em casa, jogaram em Hong Kong. China 3x0 sobre o Canadá, venceram também a Bulgária. E aí derrota para a Polônia 3x0 e derrota para o time B da Itália 3x2. Não dá para a China perder para o time B da Itália, né, Cacau? Nem como perdeu da Polônia também, né? Sem reação. Foi o mesmo caso do jogo com os Estados Unidos e Brasil. Em todos os momentos a gente sentia que a Polônia não perderia aquele jogo. A Polônia estava dominando a partida, todas as ações do jogo. A China tinha alguns lampejos, mas não conseguiu vencer as polonesas em casa. Queria falar também, já que estamos falando de Polônia, a gente não costuma colocar a Polônia no hall dos favoritos. A gente quando vai analisar as seleções, o que pode aprontar cada seleção na competição, a gente nunca coloca a Polônia, né, Cacau? A gente nunca acha que a Polônia vai chegar tão longe. E aí, agora, hein? Você falou, eu lembro que no programa passado você falou assim, eu quero ver a Polônia enfrentar grandes adversários, adversários mais completos. E ela enfrentou. E se saiu muito bem, Cacau. Dá para colocar a Polônia já no grupinho que pode ganhar o título? Então, Vanessa, você lembra, faz já dois anos, desde que o Lavarini assumiu a Polônia, que eu falava, logo quando ele estava em dúvida entre a Rússia e a Polônia, que você falava assim, não, ele vai para a Rússia porque é um time vencedor. E eu achava que o melhor trabalho que ele poderia fazer era na Polônia, porque era um potencial muito grande. E ele está mostrando isso. E isso vai exatamente ao encontro do que eu estava acabando de falar em relação à China. O Lavarini é um técnico vencedor. Ele sabe fazer equipes competitivas. E ele está fazendo da Polônia uma equipe com chance, sim, de chegar. Não é fácil você, numa Liga das Nações, com todas essas inconsistências aí que a gente está debatendo aqui, ficar em primeiro lugar, com só uma derrota. Então, o que eu queria ver nessa segunda semana era exatamente isso. Será que a Polônia está competitiva? Vai pegar times mais fortes. Como é que ela vai se comportar? E se comportou muito bem. Então, eu vejo a Polônia, sim, com força. Eu vejo, sim, a Polônia com evolução. Eu vejo a Polônia com uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de superação. A Polônia não teve vida fácil em vários sets que disputou, não só nessa primeira semana, mas também na primeira, quando estava se acostumando aí com a retomada do ritmo internacional. E é um time com a mentalidade do Lavarini, que levou uma Coreia à semifinal da Olimpíada. Não é fácil você levar uma Coreia para a semifinal da Olimpíada. Então, eu vejo, sim, a Polônia com força e provou para mim, nessa segunda semana, que tem a mentalidade vencedora. E isso é um princípio para quem quer brigar pelo título. Uma Polônia, né, Cacá, que tem defendido muito, um volume de jogo muito bom delas. As atacantes virando muita bola também. E lembrando, o saque muito agressivo. A China sofreu, a Turquia sofreu. E lembrando, hein, Cacá, que a bola ainda não chegou. Não chegou, embora a levantadora reserva tenha dado conta, esteja dando conta aí do recado. Deixa eu só trazer a campanha da Polônia nessa segunda semana. Havia um ponto de interrogação sobre essa Polônia, né? Será que quando ela enfrentasse adversários mais fortes, ela manteria o mesmo nível? Olha só, ela jogou em Hong Kong, fez 3x1 na República Dominicana, 3x0 na Turquia, não deu a menor chance à Turquia. Aí, às vezes, tem aqueles escorregões, né, dos favoritos, como o Cacá sempre fala dos embates entre os europeus. Polônia 0, Holanda 3. E aí, Polônia 3x0 na China. Uma campanha de respeito. De respeito? De respeito e de evolução, né? Eu acho que se a gente pensar aí em termos evolutivos, Polônia e Estados Unidos foram os times que mais evoluíram na competição. Que você vê uma crescente no rendimento do time. Os outros não. Os outros ou caíram ou se estagnaram. Spice Girls, que é o Match, falou assim, eu lembro que o Cacá falou isso, lenda que falha pouquíssimo. E eu aqui defendendo o Lavarini na Rússia. Lavarini até hoje não teria estreado na Rússia se tivesse ido para lá. Como o Zoran Terzic, né, que está até agora esperando a Rússia para comandar. A Isadora está falando aí da Ponteira, a Rosansky, a Kako Lebska, né, a Central e as outras que estão muito bem. O time está muito, muito, muito redondinho. É bem gostoso de acompanhar a Polônia jogando. E deixa eu ler aqui a mensagem do Rafa. A Polônia já foi muito bem no Mundial, quase eliminou a Sérvia. Está continuando o bom trabalho e colhendo resultados. A Polônia caiu, disputa de tie-break, né, Sérvia e Polônia ali nas quartas. Jogaço. Eu sempre brinco aqui que a gente não foi campeão mundial por causa da Polônia, porque a Polônia teria tirado a Sérvia do nosso caminho. Cacá, outra seleção aí que acha que se saiu bem, né, tem se saído bem, mas fica sempre aquele ponto de interrogação também sobre a Turquia. Será que a Turquia ali na hora H vai conseguir mostrar o voleibol vitorioso ou vai fraquejar como você tem fraquejado? A minha dúvida é exatamente essa, Vanessa. Eu quero esperar, porque o relógio ele tem todas as horas, mas só a hora H é que importa, né? É, e a gente vai ver a Turquia contra o Brasil nessa próxima semana e vamos ter Vargas aí enfrentando os ataques e os saques poderosos da Vargas. Eu vejo a Turquia nessa temporada com mais força, principalmente com a Vargas, com mais possibilidade com o... O Daniel Santarelli. O Santarelli, desculpem, o Santarelli no comando, porque é um técnico que consegue fazer o time jogar taticamente melhor e nisso ele é muito bom e é o que faltava para a Turquia, o que falta ainda, né? E eu vejo um grupo bom, um grupo bom. A gente sabe que tem uma fragilidade aí nas pontas, mas todo mundo tem fragilidade nas pontas. Então, se o time se encaixar, é um time com muita força, com muito potencial, que eu acho que pode surpreender, Vanessa. Eu tenho as mesmas dúvidas que você. Eu não sei se na hora que realmente for aquele... A decisão, né? Que na Liga das Nações a decisão já começa no primeiro jogo das finais, né? É quarta de final, semifinal e final. Não sei como que a Turquia vai se comportar, mas que ela tem mais condições esse ano do que os anos anteriores, isso eu não tenho dúvida. Mas ela tem parecido um pouco mais forte, Cacá, por causa da Vargas, né? Não sei, é uma seleção assim que não cai no meu gosto. É uma seleção que erra demais, o sistema de recepção é muito fraco. Não sei se o Daniel Santarelli vai conseguir fazer uma mágica aí nessa seleção. Claro que tem uma atacante aí que é fora de série, perto das outras atacantes do voleibol mundial, mas será que só com a Vargas elas conseguem chegar? Então, o que acontece, Vanessa? A Turquia tem uma estrutura que já vem de muitos anos, né? As jogadoras que fazem parte desse grupo, elas cresceram junto, elas passaram as dificuldades, elas criaram os traumas, todas elas juntas. Então, eu vejo a chegada da Vargas como um elemento que pode mudar a forma da Turquia jogar. Toda aquela pressão que era para cima das ponteiras, ela fica um pouco mais dividida com a Vargas em quadra, né? A Turquia, ela precisa da Osbay jogando um pouco mais com as centrais para aliviar ainda mais as ponteiras. E aí sim, eu acho que a Turquia pode crescer. Com o jogo mais concentrado na Vargas, concentrado mais pelo meio, e podendo jogar com as ponteiras mais preocupadas em receber, em ter um rendimento adequado de ataque, mas não decidir jogo, né? Eu acho que aí é o ponto de crescimento da Turquia. Se ela conseguir fazer isso, eu acho que ela tem condições, porque todas as seleções no mundo, elas dependem exatamente disso. O que a gente estava falando da seleção brasileira um mês atrás? Ana Cristina Gabi, para aliviar a Kizze. A Kizze não é uma jogadora de definição, de bola alta, de toda hora estar recebendo no pipi, no bloco duplo, bloco triplo. Ela precisa jogar com velocidade. Para isso, ela precisa ter a ajuda de outras duas. A Thais entrando já tem uma incidência maior de bolas pelo meio. A gente vai falar disso também mais para frente. Então, a Turquia, ela passa por esse mesmo processo. Um processo de mudança das prioridades de jogo. E aí, com essas mudanças, a Turquia se transforma. E em se transformando, a gente não sabe como é que ela vai se comportar. Rafael, o Brasil perder para a Turquia não pode, não aceita. O Zé Roberto, dê seus pulos e faça acontecer. Os brasileiros, os fãs brasileiros de vôlei, aí tem um certo ranço do Daniel Santarelli, quando ele fala, às vezes, de seleção brasileira, de clubes do Brasil. Aldo, a Turquia vai se encontrar, mesmo detestando o Santarelli, como figura. Ele é um grande profissional. A questão é ver como a equipe vai se comportar. Já o Pleibe, não acredito na Turquia, mesmo com a Vargas. E os Estados Unidos me surpreenderam. Esperava menos delas. Kaka, queria que você analisasse também uma seleção que a gente torce, torce, torce. Parece que vai, mas não vai. Japão. Que semana ruim do Japão no Brasil, né? Jogos muito, muito fracos. Acho que ainda depende de uma crescida, uma massa do Manabe Masai hoje, para ver se a seleção volta a apresentar aquele vôleibol, até do ciclo anterior, né? Não com a técnica anterior, a... A Kumi. É, a Kumi, não com ela. Um ciclo anterior com o Manabe. É, então, a seleção japonesa, Vanessa, foi uma das que eu achei que caíram de rendimento em relação à primeira semana. Primeira semana do Japão foi melhor, saque muito mais agressivo, né? Conseguindo trabalhar a defesa, conseguindo atacar. E tirando o jogo contra os Estados Unidos, que pegou uma equipe reserva, né? Pela frente, conseguiu encaixar ali um volume de jogo que os Estados Unidos favoreceram demais para o Japão. Eu acho que o Japão não sai disso. Eu acho muito difícil o Japão conseguir, pelo menos nessa Liga das Nações, fazer mais que isso. Porque não mostrou força ofensiva suficiente. ele tem um saque melhor do que a temporada passada, mas não está transformando isso em vantagem no contra-ataque. Porque o que acontece? Eu sempre defendo o seguinte, para você ganhar, você precisa ter um bom jogo defensivo, né? Saque, bloqueio, defesa, contra-ataque. Senão você não ganha. E o Japão, ele... Está faltando exatamente isso. Então, essa força para pontuar, para conseguir o ponto quando saca, não tem a complementação. Eu acho que o Japão vai continuar sendo uma seleção bacana de se ver, né? Jogar, tem volume, mas não vai conseguir grande coisa, não. É isso, Kuminakada. Obrigada aí, Fabiano. Curiosamente, Japão e Tailândia vêm abaixo, esperava mais delas. Eu achei que elas fizeram uma segunda fase de Liga das Nações bem decepcionante aqui no Brasil. A gente está falando aí, não sei se vocês perceberam, dos times que estão compondo o G8 no momento. As seleções mais... Tem mais chances de classificação. Deixa eu só trazer aqui a campanha do Japão aqui no Brasil. 3x2 perdeu para a Sérvia. Ganhou da Coreia do Sul, né? Obrigação ganhar da Coreia do Sul. 3x7 sobre a Coreia do Sul. Perdeu para a Alemanha 3x2. E ganhou dos Estados Unidos 3x2. Mas lembrando que o time dos Estados Unidos era completamente diferente do que a gente conhece. E deixa eu trazer também a campanha da Turquia. Acabei esquecendo de trazer aqui. Ganhou da Holanda 3x0. Perdeu para a Polônia de 3x0. Venceu o Canadá 3x0. E a República Dominicana 3x1 nessa segunda semana. Kaká, para a gente fechar aqui o G8, vamos falar de Alemanha, que é uma seleção que tem encantado muita gente. Eu até falei durante o Golden 7 que eu acho que essa Alemanha vai vir muito forte no ciclo de Los Angeles. Eu não sei se dá tempo deles conseguirem a vaga olímpica para agora. Mas é uma seleção que deixa a gente esperançoso, né? De novos ares aí dentro daquele bloco de favoritos, que a gente sempre vê as mesmas equipes. Eu acho que a Alemanha e a Polônia são essas seleções que têm chances de entrar. Foi outra seleção também que eu falei que tinha tudo para evoluir, né, Vanessa? O Vital Heinen, ele deu um toque masculino na seleção alemã. Ele transformou a seleção num time mais forte, mais potente. Você vê as meninas pegando mais alto, pegando mais firme, um trabalho físico que deve estar sendo feito, diferenciado. E uma evolução natural, né? A Alemanha, ela está conseguindo... Contra o Brasil, ela jogou com o time reserva e conseguiu fazer frente ao Brasil. Então, ele está montando um grupo muito bom. E isso que eu não esperava na Alemanha, porque eu achava que o máximo que ele conseguiria fazer era ter um cesteto ali razoável, que ia crescer de produção, que ia ficar entre os cinco melhores, mas eu estou vendo a Alemanha em franca evolução. Um jogo muito consistente, como você falou no início do programa, defendendo muito, né? É um time que surpreende, ao meu ver, mais pela defesa, pelo volume de jogo, do que qualquer outra coisa. Porque é um time alto, as meninas são altas, podem atacar bem, bloquear bem, mas o volume que está tendo é que preocupa. E aí a gente tem que ficar de olho aberto, porque se o Brasil pegar a Alemanha, com a Alemanha com um time completo e confiante vai ser cada vez mais uma parada indigesta. E agora eu só tenho uma dúvida, Vanessa. O pessoal aí que fala do Santarelli, eu não sei se o Vital Heine não vai perder o prato pela gula, porque o cara, para arrumar a confusão, ele faz um trabalho tão bom com a Polônia, quando ele estava na Itália, ele foi demitido em meio a uma final, um playoff final, porque ele é muito polêmico, ele é muito... A gente viu a discussão dele no jogo contra o Brasil, completamente descontrolado, mas é um técnico altamente competente para fazer um time ser forte. Quando a gente falava lá no início do programa de time competitivo, um time vencedor, a gente está vendo isso na Alemanha. A Alemanha não se deixa mais abater, a Alemanha vai buscar sete, vai buscar jogo, tem comportamento nas dificuldades diferente do que tinha, não é um time que se acomoda, que se inibe, vai para cima, a Hortman está jogando demais, o saque da Alemanha, mais uma vez, muito parecido com o do masculino, saque forte, saque alto, mesmo os saques flutuantes de cima para baixo. Então, a Alemanha é outra que tem tudo para evoluir e surpreender aí nas próximas competições. E é um time, né, Cacá, que não está dependendo mais só da Hortman para atacar, todas as outras atividades ajudam, a Libero é muito boa, a Libero reserva é muito boa, a Levantador é muito boa, todo mundo ali tem muita qualidade. O Matt, eu adoro o Vital Heine, ele serve demais, lenda. Cacá, você falou do Vital Heine, eu já abri um fã-clube para ele, viu? Você não quer entrar? Eu adoro o jeito doido dele, a beira da quadra. Isso adoro, eu já queria ir na Fazenda, no Big Brother, ia render muito. Curiosamente. O Heine, ele já brigou com todo mundo no masculino, agora ele vai acumular no feminino também. Mas ele estava tranquilinho ano passado, ano passado ele não aprontou não, agora ele está começando, agora que o time está ajeitadinho, ele está começando a mostrar as garrinhas dele aí. Curiosamente, ele e o Zé quase saíram no tapa, e foi um jogo legal, né, de estratégia, o técnico coloca as vezes, os outros vão lá e fazem a mesma coisa. Fora que as alemãs são muito simpáticas, Paulo Silveira, a Alemanha tem colocado muita bola para cima, a levantadora titular é boa, Luiz Neto, o time reserva da Alemanha, deu muito trabalho para o Brasil. Quando a gente imaginou, né, que a Alemanha teria um time reserva tão bom. Falamos um pouquinho aí do G8, vamos entrar, então, o Cacá vai falar mais sobre o estado. Só lembrando, né, Vanessa, a gente falou desse G8, porque muito dificilmente vai deixar de ser esse grupo aí que vai se classificar para as finais nos Estados Unidos. Pelos confrontos que vão acontecer na próxima semana, e pelo que a Sérvia, Canadá e República Dominicana, que teriam alguma chance aí, já que as três têm três vitórias, é muito difícil que elas consigam a vaga. Então, as vagas devem ficar com essas oito seleções aí que a gente vê aí na tela. Até porque, né, hoje a Itália, que é a última colocada no G8, tem cinco vitórias. A Sérvia, a nona colocada, tem três. São duas vitórias de diferença, e essas seleções só jogam mais quatro jogos. A tabela da Itália, por exemplo, é bem favorável para ela conseguir a vaga dela. A gente fala tanto do time B da Itália, e olha só, fazendo aí, levando a Itália, né, as finais da Liga das Nações, um belo resultado. Daqui, Cacá, você acha, então, que dá para cravar que 90% de chances dessas seleções estão garantidas nas finais? Sim, perfeito. Eu acho que a única dúvida que eu tenho é se o Japão consegue ficar à frente da Sérvia. O Japão tem cinco vitórias, a Sérvia tem três. O Japão pega Turquia, Holanda, Tailândia e Itália. Se der uma zebra, o Japão não ganhar de nenhuma delas, e a Sérvia ganhar de duas, aí a gente vai para um desempate no número de pontos ou no sete averedos. A Sérvia pega China, Alemanha, Dominicana e Bulgária. Então, pode ser que aconteça uma virada aí. Agora, os outros sete, as outras sete seleções, eu não acredito, não, que fiquem fora. Bom, já temos, então, por enquanto, Estados Unidos, Turquia, China, Brasil, Alemanha. Olha só, Alemanha, que legal. Pertinho de entrar numa final de Liga das Nações, Itália. Dúvida até entre Japão e Sérvia. Vamos ver quem vai entrar nessas finais que acontecem, né, no mês de julho agora, lá nos Estados Unidos. Tchau. Tchau.